Se você tem mais de 65 anos e as suas mãos já estão começando a ficar enrugada, hoje aqui no nosso canal Delícia e Sabor, eu vou ensinar uma máscara de café pra você passar na sua mão, no colo do seu peito assim, tá gente? E eu não falo pra passar no rosto, eu já sei que vai ter gente que vai me perguntar se pode passar no rosto, principalmente quem tem melasmo, gente, não é bom passar no rosto, beleza? Então nós vamos precisar, gente, somente de dois ingredientes, tem noção disso? Com apenas dois ingredientes poderosíssimo, você vai fazer essa máscara e vai passar aí na sua mão, no colo do seu peito assim, que tem ali naquela parte onde a gente coloca colar, pra vocês entenderem. Você pode passar no seu braço e deixar essa máscara aí agir por alguns minutos, mas enquanto isso, nós vamos aqui, gente, pegar um café solúvel. Não vai dar pra fazer aquele outro café, tá? Que a gente coa café em casa mesmo. Tem que ser o café solúvel, tá gente? Pra fazer essa máscara. Então você compra lá um baratinho, pode ser o mais baratinho, a marca não interfere. Você vai dar uma amassadinha tudo nesses carocinhos tudo aí e vai colocar aí umas 3, 4 colherzinhas de chá, aquela menorzinha de água. Agora você tem que misturar até derreter tudo, gente. Não pode ficar nenhum carocinho, tá? Então tenha paciência aí. Enquanto isso, quando eu tô misturando aqui, você já clica em curtir, já clica em seguir. Você tem que nos seguir pra interagir com o vídeo, pra plataforma entender que você tá gostando dos nossos vídeos e oferecer o nosso vídeo pra mais pessoas assim como você. Gente, agora aqui já tá bem derretido, eu tô achando que não tem mais nenhum carocinho. E agora nós vamos usar o nosso ingrediente chave, gelatina sem sabor. A gelatina sem sabor, ela é rica, rica em colágio, gente. Você sabia disso? Se você já sabia, deixa aqui nos comentários pra mim. E não esquece de compartilhar com todos os seus amigos essa dica, tá? Eu coloquei aqui quase um pacotinho cheio. Agora você mistura bem rápido, porque essa marca de gelatina aqui que eu tô usando, pelo menos, ela endurece muito rápido, tá vendo como é que ela endurece? Eu vou mostrar mais de perto pra você ver como é que ela fica uma massinha bem dura. E vai ficar mais dura ainda. Agora sim, gente, tá vendo? Vocês têm que fazer a receita passo a passo. Se você pular, você não vai saber o que vai acontecer agora. Depois que ela virar essa pastinha e estiver quase seca, ficando dessa cor que eu tô mostrando, nós vamos colocar numa panelinha com água. Aí, tá vendo que ela ficou dura, nem calda colher? Esse é o ponto. Agora nós vamos colocar aqui numa panelinha 500ml de água. E nós vamos colocar a nossa tigelinha de louça, ou tem que ser de vidro ou de louça, tá, gente? Pra nós levar em banho-maria. O antigo, famoso banho-maria que a gente derrete chocolate. Pois é, nós vamos derreter agora o café com a gelatina. Sem água, tá, gente? Não coloquei mais água. No começo, você acha que não vai dar certo e parece que não vai derreter. Mas depois, gente, a mágica acontece. Vai derretendo, assim, automáticamente já virando líquido a nossa máscara de café. Nossa, eu amei essa máscara de café. Eu vi aqui na internet, achei super bacana. Eu tava usando aqui na minha mão. E usando na minha mãe. E eu vou passar pra vocês, pra vocês também usarem na sua casa. Essa máscara de café, a gente passa mais nas partes externas do nosso corpo, né, gente? A mão, o colo dos peitos, assim, dos seios, o braço, aquelas partes mais enrugadas. Se você quiser passar no rosto, fica ao seu critério. Mas se você tiver mancha de melasma, eu não conselho a passar. Porque o melasma é muito complicado de mexer. Se você não tiver mexer com melasma, quanto mais você passa coisa no rosto, mais aumenta a mancha. Gente, já tirei do banho-maria. E agora eu vou deixar dar uma esfriadinha. Porque senão vai queimar a nossa mão, tá vendo? E ela vai ficar líquida. Ó, segredo. Se você deixar esfriar demais, ela vai ficar igual um pau. E você não vai nem conseguir tirá-la daí. Ela vai ter que levar tudo de novo pro banho-maria, tá? Então você pega uma pontinha, assim, da colher e põe no antebraço. Você pra ver se já tá aguentando o calor. E agora você faz a marcação aonde você quer colocar essa máscara, tá? Eu peguei aqui o cabo daqueles pincel que a gente pinta cabelo, sabe? Que a gente vende na drogaria. Pois é, a gente pega... Eu peguei esse pincel, mas você também pode utilizar o dedo ou uma escova de dente velha. Aí você faz a marcação aonde você quer passar essa máscara. Tá vendo, gente? Fica até bonito, né? Até parece aqueles negócios das mulheres lá que pintam a mão pra casar, não é? Fica legal, né? Pois é, então aqui eu já fiz a marcação na minha mão. E agora é só passar o pincel aonde que eu fiz a marcação. E olha, gente, já tá endurecendo. Olha pra você ver como é que já tá bem grosso. Vocês viram lá no vídeo? Então agora é pra passar bem rapidinho. Quanto mais tempo você demorar e esfriar, passa bem morninho. Aí vai ficar mais difícil ainda pra você passar. Entendeu? E é isso aí, gente. Se você tá gostando do nosso vídeo, já deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E não esquece de compartilhar. Me fala de onde você está falando, pois eu gosto muito de conhecer todos vocês. E mandar um grande beijo, um grande abraço. Eu fico horas vendo os comentários. Eu fico horas lendo comentário por comentário. Eu tento responder todos, porque são muitos. E eu gosto muito de responder vocês. Então deixa aqui pra mim de onde você está falando, tá? Seja bem-vindo aí, Portugal, Lisboa, o Acre, todo mundo aí do Brasil, a galera do Brasil. Gente, olha só. Já secou, você dá umas batidinhas. Na hora que secar, você vai pegar a pontinha. Do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá vendo? Aí você tira primeiro todinha assim, ó. Dessa parte assim da mão. Depois é só ir puxando bem devagarzinho. Vai ter umas partezinhas que vai grudar. Aí depois, como ela vira uma gelatina. Depois é só você ir dando uns cliquinhos, tipo aquelas gelinhas, a geleia. Porque essa geleia de brinquedo que as crianças brincam, sabe? A casa meleca, né? Eu esqueço o nome daquele negócio. Aqui sai tudo, tá, gente? Olha só. Não, olha isso. A facilidade pra sair essa máscara. Não, imagina o tanto de cravo que deve sair junto quando passa no rosto. Essas meninas adolescentes aí que estão cheias de cravo, que não tem mancha de melasma. Pode passar no rosto. Tranquilo. Tá? Vai sair todos os cravos junto com essa máscara. Olha só como ela é bem consistente, gente. Eu amei essa máscara. Então você pode utilizar essa máscara aí umas três vezes por semana. Já tá bom o suficiente. Se você já reparou que quando você acorda, você acorda mais inchada? Pois é. É nessa hora que você lava o seu rosto ou lava a sua mão com sabão. Aí você aplica essa máscara. E depois você deixa os cinco minutinhos e tira e passa o seu protetor solar antes de sair ao sol, tá? Então é isso aí, gente. Olha só. Agora eu faço igual eu falei quando vocês pegam aquela meleca das crianças brincar, tá vendo? E vai clicando assim, ó, na mão que vai saindo todo o restinho. E agora é só passar um creme da sua preferência ou então óleo de coco. Você pode passar um creme que você mesmo utiliza. Tem aqueles da Nível, aquele sebo de carneiro que eu gosto muito também, que ele é bem baratinho na drogaria. Ou então óleo de coco que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Algum óleo hidratante. Que quanto mais hidratante você passar na sua pele, mais ela vai ficar hidratada e não vai ficar ressecada e não vai ter ruga, né? Então a gente tem que, quanto mais hidratar a pele, melhor pra nós. Principalmente nós mulheres, né, mulherada? Aí, ó, agora eu vou passar o meu hidratante e minha mão ficou toda hidratada. E eu super gostei dessa dica. Se você gostou, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever. Pois é muito importante pra você interagir. Que assim a plataforma vai entender nossos vídeos e vai oferecer pra mais pessoas como você. É isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima dica.